Música 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 Beleza, resendível aqui Trazendo pra vocês um vídeo e bom galera Dessa vez eu trouxe um pro canal mais um Música Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais Porque vai ser uma brincadeira Música Exatamente galera E pra esse vídeo eu chamei aqui Lice Garcia MN Garcia Carolzinha, Joãozão e Ana Moscone Galera, a brincadeira de hoje vai ser um negócio Que eu acho muito divertido Muito engraçado É muito engraçado Seguinte, não sei se vocês chegaram a assistir um vídeo que eu postei lá no Insta Que era eu Fingindo que eu tava com a minha mão Fazendo o negócio, mas na verdade quem tava Mexendo ali no lanche era uma outra Pessoa que era a Laís E aí no meio da blusa Então assim, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai separar os seis em duplas Então três duplas E aí as duplas vão decidir quem vai ser a mão e quem vai ser a pessoa Entendeu? E aí a gente vai escolher uma ação pra fazer E aí vocês vão falar nos comentários qual foi o mais engraçado Fechou? Então é vocês que vão dar as notas aí Vocês vão falar qual ficou mais legal Fechou? A dupla vai escolher quem vai ficar na blusa Quem vai ficar com a mão Quem vai ser a pessoa E também a dupla vai escolher qual vai ser a ação que vai fazer Fechou? Então basicamente esse é o vídeo Eu quero pedir pra vocês deixarem o like 100 mil likes é a meta Se inscreve no canal pra você não perder nada E pro canal chegar a 28 milhões Manda aí pros seus amigos, pras suas amigas Manda pra todo mundo que você puder Meio dia, duas, seis e oito São os horários de vídeo sempre E lembra que esta semana, sexta-feira Vai ter live às oito horas da noite Yes! Cara, eu quero muito vocês lá com a gente Porque vai ser um momento marcante Um momento super legal Um momento de mudança E cara, vocês precisam estar lá com a gente Tá? Porque a gente vai entrar com o pé direito Todo mundo vai cortar a fita vermelha E eu quero vocês lá pra assistir Tá bom? Sexta-feira, oito horas da noite Fechou? Então é isso Ah, último detalhe Você pode ser membro aqui do canal Seja membro do canal É muito fácil O link tá aqui na descrição Pede aí pro seu pai, pro seu homem Pra vocês assinarem Porque daí você vai ter vídeo exclusivo Você vai ter, cara, muita coisa da hora Tá? Selo no nome Emoji personalizado E é isso aí Agora galera, vamos lá Vamos pegar E vamos tirar três, dois ou um Quem tirar igual vão ser as outras, ok? Três, dois, um Três, dois, um Calma aí Três, dois, um Não Três, dois, um Não Três, dois, um Não Três, dois, um Gente Nossa, tá difícil, hein? Opa Tem oi Eu e a Laís Eu e a Laís É a Guilão Emily e Ana Moscone E João e Carolzinho Fechou Então, beleza galera Vamos lá Nós vamos pegar E agora cada um vai ter o tempo aí pra escolher E fazer a cena pra vocês E aí no final vocês vão analisar qual ficou mais legal Fechou? Então, bora lá Bom pessoal, vamos lá Hoje eu decidi trazer pra vocês uma música que eu venho treinando há muito tempo É uma música bem complicada, bem difícil Mas eu acho que depois de tanto treino Tantos dias, semanas até Eu acho que hoje eu posso, com certeza Trazer um resultado legal Então, vamos lá Eu até coloquei aqui alguns anéis hoje Pra Cara Eu acho que ia entrar na vibe, né? Entrar na vibe mesmo Então, vamos lá Três Dois Um E Calma, eu não tô achando muito bem Vamos lá, deixa eu só testar aqui Um Dois Três E Não, 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 não Eu tô errando, eu tô errando Eu tô errando, desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa É, eu tô um pouco tenso Inclusive eu acho que eu vou até mudar de música, tá? Eu vou mudar de música pra uma música que eu gosto bastante E que eu já devo ter tocado algumas vezes pra vocês, tá? Vamos lá Não, eu tô errando Eu tô errando, eu tô errando Eu acho que eu tô nervoso Ai, eu acho que eu tô muito nervoso Tá, vamos lá Eu vou conseguir, eu vou conseguir Eu vou conseguir Vai dar certo Não, eu acho que é um pouquinho mais pra cá Um pouquinho mais pra cá Eu acho que é um pouquinho mais aqui Eu acho que aqui tá no lugar Isso, aí tá bom Vamos lá E Três Dois Um Tô quase Tô quase Eu tô um pouco nervoso, desculpa Vamos lá Ai Eu tô conseguindo Eu treino, treino, treino e não dá certo Eu venho, parece que liga a câmera, eu fico nervoso Ai, eu sou uma besta Tá, vamos, a última vez Última Um, dois, três e... Tô errando É, um pouquinho pro lado É aqui, ó Desisto 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 Ok Bom, então É isso Bom, gente Vamos para a próxima dupla Vamos ver se eles conseguem ir melhor ou pior que a gente Vamos lá Obrigado Bom, galera O cutuco E eu sei que é estranho, mas é o meu ritual Então vamos lá Começando aqui pela salsicha Né, vocês estão vendo aqui Salsicha de eu cheirar Aqui, ó Cheiroso mesmo E... Bom, abri o pão já Coloquei Né E... Eu não sei se vocês gostam Eu gosto bastante de colocar maionese Né Assim, ó Isso Muita maionese Nossa Isso Aí, às vezes eu erro Um pouco Acertei a faca Vixe É que eu... É É que eu tô ao vivo assim Eu fico um pouco nervoso Né, mas não tem problema E ketchup Mas ketchup Eu coloco... Eu... Tá meio líquido esse ketchup, né Até vazou um pouco Deixa eu colar um pouquinho aqui E aí Isso Isso Eu... Isso Eu gosto Eu gosto Eu coloco bastante no meu hot dog Derrubei aqui Pronto Agora Bom, eu vou fechar o pão Né Fechar o pão Se eu conseguir Assim Calma aí Eu já vou experimentar aqui, ó Pra vocês verem que não é patifaria isso aqui, tá Ó Tá realmente bom Né Ó Bom E eu recomendo vocês fazerem, né Eu só A casa de vocês Né Salsicha na cheirinha Um pouquinho Hum Eu gosto Bastante de salsicha Eu gosto A próxima Eu fiz Eu vou tomar um pouquinho de suco Porque eu coloquei muito molho aqui Aí Complica um pouco que Entope a garganta, né Deixa eu ver Nossa, tá complicado Ai Consegui Agora Muito molho na mão Deixa eu pegar um copinho aqui Beleza Nossa Suquinho Agora cai bem, gente Nesse calor aqui Ó Ah Eu até me esbaldo Até me esbaldo Eu vou beber aqui Ah É isso Essa receita Vou até dar uma mordida aqui, ó Aí, ó Eita A tapinha grudou ali Um copo Mais uma mordida aqui Ah Ah Não é Muito bem Vocês podem ver que às vezes Você limpava meu boca aqui, ó Limpar meu boca aqui Meu óculos Aí Tá isso, gente Terminamos a nossa receita aqui Né Deixa eu deixar o suco aqui Pronto E espero que A gente tenha se saído bem Né E Ensinado a vocês Como fazer um hot dog Verdadeiro Né E eu espero que também A próxima dupla Seja boa Não tanto quanto a gente Né Mas É É isso Ah Que que passa Que passa Que é isso Ah Ave Maria Ave Maria Batchelo Ah E vejo você aí no próximo vídeo Tchau, tchau 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 Bom, gente Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que eu faço Pra passar o meu gloss Do dia a dia, né Que vocês sabem que eu amo Passar um gloss Pra fazer as gravações Do dia a dia E também Vou pentear o meu cabelo Que vocês sempre me perguntam Emely Como é que você faz Pra deixar esse cabelinho assim, ó Sempre arrumadinho No dia a dia Né Vocês gostam do meu cabelo, né Gente Então eu vou começar Passando o gloss pra vocês, tá Vou pegar ele aqui Opa Parece que ele tá Um pouquinho É Peguei Agora eu vou passar Na minha boca E vou mostrar pra vocês Como é que faz o contorno Tá, gente Ó Eu abro Pego Nossa, acho que Ficou um pouquinho, né Agora eu pego Passa assim Na minha boquinha Assim É Eu acho que Porque eu não tô Olhando no espelho Não tô conseguindo fazer O contorno certinho Ele pega mais Pega mais Pega mais E passa assim Na minha boquinha Faz um biquinho assim É Mas eu acho que tá Um pouquinho errado Porque eu não tô Olhando no espelho Opa, grudando o cabelo Ai, ai, mas já já Vou pentear Agora um pouquinho Mais do outro lado Tá Pega mais gloss Aqui Pega isso Bastante Bastante E passa E Eu não É É Tá Acabou Um pouquinho complicado Com o seu espelho Como vocês viram Mas tô dando o meu melhor Tá, gente Agora Ah, faz assim Uma Hum Pra ficar com a boquinha Bem Hidratada Vocês viram como eu passei É esse o meu segredinho Gente Do meu gloss Do dia a dia Que vocês sempre perguntam Tá Agora eu vou pegar Né Aqui A escova de cabelo Pra mostrar pra vocês Como é que eu peguei Opa, acho que Joguei muito longe Vai Agora eu vou pentear meu cabelo Tá, gente É com delicadeza Tá Vocês tem que pentear Com delicadeza Ainda mais quando você tem O cabelo loiro Opa, grudou no gloss do cabelo Eu odeio quando acontece Eu odeio quando acontece Vocês não tão entendendo É horrível Grudar o gloss do cabelo Mas vou passar agora Pra vocês a escova Bem delicada Assim Eu acho Que eu tô precisando De uma hidratação Penteia Penteia Delicado Delicadinho Bem delicado E Nossa Eu acho que essa escova Que eu peguei Opa É Gente do céu Eu não sei o que tá acontecendo Eu acho que eu preciso Realmente de uma hidratação Inclusive Se tiver aí Um creme bom Bota nos comentários Nos comentários Pra eu fazer uma hidratação boa No cabelo Mas assim Penteia 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 E assim vai ficando Penteadinho Entendeu gente? Então foi essa dica do dia Espero que vocês tenham gostado Gente E um beijo Bom galera Então todas as cenas aí Foram gravadas Né Nossa gente E aí Agora é com vocês Vocês vão colocar nos comentários aí Qual ficou mais engraçado Qual ficou mais engraçado Eu e o João Se foi eu e a Laís Né Tocando teclado Se foi o João e a Carol Fazendo um hot dog Um hot dog Um lanche Uma beleza Eu vi ali Ou se foi a Emily E a Ana Moscone Que vocês fizeram A gente passou batom Penteia o cabelo e tal Ela passou batom Na cara toda Mas passou nada Entendi Bom Enfim gente Então coloquem nos comentários aí Qual que vocês acharam mais legal E aí a gente vai ver quem pensa Tá bom? Lembra de deixar o like no vídeo 100 mil likes É a meta Gente Sério Repenta de joinha Se inscreve no canal Pra o canal chegar a 28 milhões Manda aí pros seus amigos Pra suas amigas Manda pra todo mundo que você puder Meio dia 2, 6 e 8 São os horários de vídeo Só vídeo massa Só vídeo top Clica aí Que é nóis Tá E lembra de seguir a gente aqui Segue lá Segue lá Segue lá Pra você ficar ligado em tudo Dia 2 de outubro Agora sexta-feira Gente Sexta-feira Vai ter Live No canal Inaugurando a casa nova E eu quero muito Vocês assistindo Sexta-feira 8 horas da noite Fechou? É isso Um beijo Pra todo mundo Valeu Falou E Tchau Não se era o vídeo Sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante Então clica aqui rápido Pra vocês poderem assistir Sobe de massa Sobe de top Clica aqui É nóis Vai lá